Esse é um momento muito importante do nosso país E esse é um filme sobre resistência, sobre educação e sobre ser brasileiro no mundo Muito obrigado, muito bom Canal Brasil no Festival de Cannes 2019 Quinta-feira super ensolarada aqui na Coasete Palé de Festival já com fila Sim, porque tem gente que não tem ingresso e vem aqui pedir ingresso pra ir numa sessão de gala E quem pediu ontem e conseguiu pra ver Bacurau no Palé, saiu muito feliz Foi uma sessão emocionante, eu diria eletrizante Porque o filme é violento, é contundente, tem muito sangue, mas também tem muita resistência Resistência de caráter cultural e resistência sobre ser quem se é num mundo Em que quem tem mais poder muitas vezes se acha no direito Olha, vou dizer o mínimo de perseguir quem não tem esse poder todo Eu não vou contar muito do filme porque não vamos dar spoiler Mas é um filme que fala muito com o Brasil contemporâneo A gente tá sendo atacado Tanto a gente aqui quanto eles lá A gente tá fazendo a nossa parte pra não deixar que destruam o que foi conquistado no país Então, cada um a sua maneira, tá trabalhando pra que isso pare Que essa destruição pare Você quer viver ou morrer?